Beleza galera, é hora da pra vocês falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque hoje nós vamos aprender do mestre Zeca Pagodinha a música Judia de mim, bora? Judia de mim, judia e a terra sobre esse amor É a cara toda boa, se me recebe ou não E ainda não se inscreveu no curso 2.0? Tá esperando o que, meu velho? Vai ficar de fora, hein? Tem várias aulas maneiríssimas lá pra você Perfeiçoar suas técnicas no cavaquinho e no banjo Compreender formação de acordes, campo harmônico, escala, tudo isso galera Não perca essa oportunidade Prazo limitado com o bônus do curso de banjo O link tá na descrição do vídeo, valeu Vamos aprender a introdução Beleza galera, na parte da harmonia nós teremos o quadradinho de Sol maior, Sol maior Mi com a sétima Lá menor E Ré com a sétima Após nós faremos uma aproximação cromática Sol maior Lá menor Lá sustenido E Ré com a sétima E Ré com a sétima Mais a frente teremos Bm, Mi com a sétima Lá menor Lá menor E Ré com a sétima São basicamente esses acordes que ele usa o tempo todo Tá? O que vai ter diferente vai ser uma outra aproximação cromática que ele faz Sol maior, Fá com a sétima E Mi com a sétima Tá bom? E a harmonia da música é somente isso